Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Washington Luiz, repórter do canal Notícias do Momento. Estou de volta com mais um podcast. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou que a empresa suspendeu centenas de milhares de contas digitais após identificar fraudes no recebimento do auxílio emergencial. A informação foi dada em entrevista ao portal InfoMoney nesta terça-feira. Segundo o presidente da Caixa, com a implementação rápida feita para distribuir o auxílio no começo, sobraram algumas brechas de segurança. Então, em maio, em uma janela de 10 dias, RACRAS acessaram milhares de contas. Essas contas foram identificadas e os problemas corrigidos, mas outras pessoas tiveram suas contas bloqueadas. Com isso, pessoas honestas tiveram suas contas bloqueadas porque a Caixa teve que salvar o dinheiro público. Guimarães esclareceu ainda que ninguém será penalizado por ter sido hackeado, mas que esses beneficiários precisarão ir presencialmente a uma agência da Caixa Econômica com documentos em mãos para comprovar a identidade. É isso, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Volta em breve com mais notícias. Inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Aqui você fica bem informado.